A gente vai falar agora do Paulo Gustavo, porque tem muita gente perguntando qual é o estado de saúde, como é que ele tá, tem muito boato rolando na internet, as pessoas estão preocupadas, porque o Paulo Gustavo é um cara queridíssimo, a gente imagina, né? Eu nunca vi Paulo Gustavo de perto, mas pelo que a gente assiste, pelo que a gente acompanha... Não, pelo filme, né? A Dona Hermínia, lá da trilogia Minha Mãe é uma Peça, no Vai Que Cola, um baita do humorista e... Justamente no momento em que o Brasil tá precisando tanto de rir, né? Um momento tão triste, ele tá lá lutando firme e forte contra a Covid-19. Se tem uma coisa que o marido dele, nem a família, nunca fez nesse período de mais de um mês de internação, foi esconder o real estado de saúde, né Carol? É, a gente tem um comunicado oficial que veio ontem pra todo mundo, veio com um choque mesmo, porque no fim de semana ele teve uma melhora no quadro, tanto que, segundo as informações, ele teve até um contato com o Thales, o marido dele, um contato visual, ainda entubado, tudo, mas aparentou uma melhora. Mas aí de ontem, de antes de ontem pra ontem, as complicações ficaram graves. Os médicos, segundo aí essa nota, identificaram uma embolia gasosa, que é o bloqueio dos vasos sanguíneos por bolhas de ar. Daí o sangue não consegue chegar, as bolhas de ar atingem o pulmão e aí pode complicar. Veio então essa nota... Esse é o comunicado oficial, né? O oficial, ele tá internado. Ele tá internado desde 13 de março? 13 de março, que fatidicamente é o aniversário do marido dele, dia 13 de março. Fala aí, ó, das 24 horas que surgiram as complicações mais graves, né? Isso mesmo. E à noite, ó lá, subitamente houve uma pior acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada. E isso pode sim ter causado algum dano mental mesmo, cerebral nele, exatamente porque faltou esse básico, né? Pegam nem na última linha ali, ó. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. A família nunca escondeu isso. Não. Eu vou resumir o que tá acontecendo, só pra você entender. Tem um monte de artista falando agora aqui no Twitter. E a Tata Werneck botou o seguinte, pra ser bem claro. A Tata é muito próxima, né? E tem falado muito disso. O estado de saúde de Paulo Gustavo é muito grave, vírgula, mas ele não morreu. Aham. Isso. Ela pôs essa mensagem que tá sendo replicada por todos os artistas e todo mundo pedindo nesse momento. Você é fã do Paulo Gustavo? Ora. Você tá orando por todo mundo que tem Covid? Manda a vibração positiva. É esse o momento, tá? A situação é grave? É. Mas qualquer pessoa que tenha noticiado algo diferente disso, tá sendo irresponsável. E isso a gente não vai ser aqui, né, Caramba? Não, a gente tá na torcida aqui e até o último minuto a gente vai tá acompanhando e falando o que é verdade, trazendo pra vocês a informação. Se não hoje no programa da Venenosa, amanhã no Balanço Geraldo, a partir dos 2h30 a gente vai tá aqui e a gente vai tá passando o que for verdade, o que tiver de confirmação. Só vamos noticiar o que for verdade, o que tiver de confirmação. Não é só que é noticiar de celebridade que a gente sai falando fofoca. A gente tem responsabilidade acima de mim. É fofoca sim, mas tem responsabilidade. O mesmo jornalismo ético, imparcial, responsável que a gente pratica em todos os telejornais, o padrão da RIC, ele é respeitado aqui também, tá? Ninguém vai ficar falando nada aqui pra ficar ganhando audiência às custas de... Só pra... é, de tragédias e tristeza. Não, não existe. A gente tá aqui na torcida e enquanto ele estiver lutando, a gente vai tá torcendo com ele aqui. Orando e lutando junto. Pra trazer a notícia boa pra vocês. Dizer que o Paulo Gustavo saiu dessa. É a notícia boa pra vocês, umchau.